Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida. Que tempo maravilhoso, né irmãos? Que preciosidade, que presente que Deus nos dá, o presente de estarmos juntos na presença dEle, para adorá-Lo e para recebermos a sua preciosa instrução. Então, convido você, assentado como você está, a que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 125. E esse, sem dúvida alguma, é um Salmo muitíssimo apreciado, muito amado pela Igreja do Senhor Jesus, por meio do qual Deus fala grandemente ao nosso coração, nos encorajando, nos trazendo desafios também diante das intempéries da vida. E eu estou certo que nessa noite não será diferente. Deus vai nos falar, Deus vai nos alentar, Deus vai nos edificar por meio desse texto. Diz assim a palavra de Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los a o Senhor juntamente com os maus feitores. Paz sobre Israel. A segurança permanente do peregrino é o tema da nossa mensagem nessa noite. Chegamos ao sexto salmo de ascensão, salmo de homagem, salmo de degraus, conforme nós já falamos aqui. Estes salmos, que foram selecionados, do 120 ao 134, uma coleção de salmos, dentre o livro de salmos, que eram cantados pelos peregrinos quando iam para a cidade santa, para prestar culto a Deus, levar suas ofertas, os seus sacrifícios. E este povo de Deus ia cantando estes hinos, essas orações, até que chegasse na cidade santa, onde estava o templo de Deus e também o trono, o trono de Davi. Três ocasiões especiais, estes nossos irmãos iam para Jerusalém. A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa do Pentecostes. Este salmo, conforme nós temos falado, ele é o terceiro salmo dessa segunda trilogia. Esses 15 salmos, eles estão divididos, alguns estudiosos fazem assim, e eu acho interessante esse modo de organizar estes salmos, em cinco trilogias, 15 dividido em cinco. E é interessante que quando você os lê, você vai percebendo como que uma escalada em que ele vai rumando e evidenciando a sua firmeza, a sua fé, mesmo diante de situações difíceis. E por falar em situações difíceis, nós olhamos para estes salmos e vemos um pouco de nós nestes salmos, nos vários aspectos. Nos aspectos que envolvem angústia, tristeza, medo, abatimento, mas também nós vemos a esperança, a fé, a confiança, e essas coisas que fazem parte da vida daqueles que foram alcançados pelo Evangelho. E este salmo, certamente, ele tem esses traços em que o salmista revela confiança em Deus, e ele está certo de que Deus é quem o protege diante das situações difíceis da vida, mas também ele tem as suas preocupações. Tem as suas preocupações no que diz respeito o arrefecimento do ânimo do justo diante da impiedade que impera no mundo, especialmente por parte de pessoas que têm autoridade, de governantes, como é o caso deste salmo, quando a gente vê aqui alguns elementos que apontam nessa direção. Estando em Vitória nesses dias, quando meu filho foi me pegar no aeroporto, ele fez uma observação que eu fiquei maravilhado e, ao mesmo tempo, cheguei à conclusão que nem sempre a gente olha para as coisas da mesma forma que os outros olham. Enquanto ele me apanhava, então, e nos dirigíamos para a nossa casa, na linguagem dele, a casa deles, a minha casa é aqui, eles dizem, e lá é a casa deles. Se apropriaram, se apropriaram do patrimônio. Quando nos aproximamos da Baía de Vitória, ele falou uma coisa que versa sobre o que eu tinha falado, de como as pessoas veem as coisas de um modo diferente de outras. Talvez você que já foi na cidade de Vitória, como o caso do César, da Stephanie, que tiveram a oportunidade de visitar algumas partes daquela cidade, do tipo o Convento da Penha e a própria Orla, que é muito bonita, você, então, tem uma imagem, tem uma fotografia na sua memória a partir disso e talvez escapa da sua memória a observação do meu filho. Quando nos aproximávamos, portanto, da Baía de Vitória, ele falou assim, para mim, a visão mais extraordinária dessa cidade, pai, é o Penedo, que fica na Baía de Vitória, próximo do Porto de Vitória. Interessante, eu nunca tinha parado para observar a pujança, a firmeza daquela grande pedra que ali se encontra. E, estando na Baía de Vitória, o Penedo, ele enfrenta os ventos peculiares de uma situação de Orla. Ventos fortes. Estando naquela condição e próximo do Porto de Vitória, ele enfrenta as ondas que são provocadas por aquelas grandes embarcações que ali aportam. Estando naquela condição, na hora que a embarcação tem que sair do Porto de Vitória, então vem o rebocador e ele com a sua força fazendo aqueles movimentos para que, finalmente, aquela grande embarcação saia daquele lugar, o Penedo enfrenta novamente aquelas ondas que são provocadas ali. Ele enfrenta o calor, ele enfrenta as tempestades, mas lá está o Penedo. firme e forte, como que numa simbologia de firmeza, como que numa simbologia de resistência ao tempo e todas essas coisas que aqui pontuei. Quando ele falou, eu lembrei-me que eu teria que fazer ou que eu iria fazer à exposição deste Salmo. e pensei que magnífico, que interessante a observação do meu filho olhando para essa figura, olhando para este monumento natural criado pelas mãos de Deus e que se encontra intacto diante de tudo que ele enfrenta, de tudo que ele passa. Este Salmo 125, Salmo maravilhoso, ele, por certo, ele foi escrito numa época em que o povo de Deus estava sob um governo ímpio. Olhe para o versículo de número 3, quando ele está afirmando aqui uma convicção baseada no pacto, quando ele fala assim, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Esta verdade que nós encontramos neste Salmo é um forte indício de que ele brotou no coração do salmista e veio a se tornar a canção dos peregrinos que iam para Jerusalém para adorar diante de um contexto numa situação devastadora, numa situação totalmente desconfortável para o justo em que havia um domínio, em que havia um governo de um ímpio, de um rei ímpio. Não sabemos, ao certo, se esse rei ímpio era estrangeiro, das nações vizinhas que atacavam o Israel de quando em quando e às vezes por conta do próprio pecado de Israel eram disciplinados por meio destes reis ímpios. mas talvez também pode ser que fosse um rei nacional, mas que fosse também ímpio, do tipo do rei Acabe, aquele homem piedoso, e tantos outros reis das tribos do norte que surgiram na história de Israel. Então, é nesse contexto, portanto, de opressão, de sofrimento que este homem está certo e faz essa oração, elabora essa canção e que se torna, portanto, um baluarte do povo de Deus para expressar a confiança em Deus, a esperança em Deus e a segurança no Senhor nosso Deus que protege o seu povo diante dessas situações embaraçosas e difíceis. O que é interessante nós observarmos neste Salmo ainda, conforme nós vemos, esse conceito de confiança dos servos de Deus é entender que a confiança ela tem os seus desdobramentos, a sua manifestação indiferente se a situação é confortável ou não. Aliás, verbalizar que temos confiança quando tudo vai bem, de certo modo é até fácil. Difícil mesmo é quando tudo conspira contra você quando tudo diante de você parece estar turvo parece que está escuro e as coisas parecem que vão te encurralando te apertando te fazendo te levando contra a parede e você então fala assim mesmo diante disso eu continuo crendo no Senhor eu continuo confiando no Senhor. Mas a confiança também ela que é um traço da fé salvadora vamos dizer assim ela é desenvolvida e o seu desenvolvimento desenvolvimento de uma confiança robusta pujante reverendo Robson ela é forjada digamos assim ela é alimentada digamos assim a medida que nós conhecemos mais e mais o Deus da nossa salvação aliás é importante que se diga que a fé salvadora ela é uma fé que se baseia que é gerada por conhecimento quando o nosso Senhor Jesus Cristo estava fazendo a oração que é conhecida como oração sacerdotal no capítulo 17 de João ele diz o seguinte a vida eterna é esta que conheçam a ti como o Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste fé salvadora vida eterna tem a ver com conhecimento que temos de Deus enquanto Deus vivo e Deus verdadeiro e a Jesus Cristo seu filho bendito então note para este conceito atente para este conceito de conhecimento para você perceber que confiança portanto tem a ver com o avanço do conhecimento que você tem em Deus uma pessoa às vezes que é neófita na fé ela nem sempre está segura de certas coisas no que diz respeito à vida cristã mas à medida que ela avança mais e conhece Deus um pouco mais ela se torna mais confiante em Deus e menos confiante em si mesma percebe como é que como que é importante isso e sobretudo essa essa confiança tal como é descrita aqui neste salmo e em muitas outras passagens mas pensando nessa passagem ela tem a ver com esta relação que nós temos com Deus com esse Deus gracioso que decidiu nos amar nos atrair e nos redimir em seu filho Jesus se você olhar para a estrutura do salmo você vai perceber que o nome pactual de Deus o Yavé aparece quatro vezes versículo 1 Senhor versículo 2 Senhor versículo 3 Senhor ou versículo 4 e no versículo 5 então toda a estrutura do salmo nessa demonstração de confiança de oração de convicção de afirmação de confiança e resultando com a advertência tem a ver com a pessoa de quem é Deus o Deus da aliança o Deus que resolveu decidiu amar pecadores e atraí-los e perdoá-los e fazer desses pecadores filhos seus parte da sua família então é muito importante entender isso e aqui vai portanto um desafio para que você avance no conhecimento do Senhor nosso Deus a partir da sua revelação especial eu posso lhe garantir a luz da Bíblia que quanto mais você conhecer o Senhor nosso Deus os seus atributos os seus feitos as suas obras e tudo quanto ele é da forma como ele se revelou mais confiante você estará no Senhor a despeito das situações também o contrário é verdadeiro quanto menos você conhecer ao Senhor nosso Deus mais vulnerável você estará diante das intempéries da vida das pressões que acontecem das provações que aparecem é preciso avançar um pouco mais e conhecer ao Senhor nosso Deus um pouco mais não a partir do que os outros falam mas a partir do que ele mesmo falou de si mesmo conheça a Deus aplique-se em conhecer ao Senhor Deus leia atentamente a palavra de Deus e escute atentamente a voz de Deus pois isso fará toda a diferença para a sua vida e para a vida daqueles que estão próximos de você feito essa introdução vamos olhar para este salmo e vamos dividi-lo em dois blocos em duas partes a primeira parte nós vamos considerar do verso 1 ao verso 3 e vamos extrair dois grandes ensinos dois preciosos ensinos a segunda parte versículo 4 a versículo 5 nós vamos extrair novamente dois grandes ensinos então dois ensinos preciosos na primeira parte e dois ensinos preciosos também na segunda parte agora que nós já temos na nossa cabeça a estrutura do salmo dois blocos versículo 1 ao 3 segundo bloco versículo 4 ao 5 nós vamos extrair então nos concentrar nessas verdades vamos então a primeira parte do salmo versículo 3 ao versículo versículo 1 ao versículo 3 dois ensinos que nós vamos tirar aqui o primeiro ensino é sobre uma afirmação versículo 1 a 2 versículo 3 uma convicção depois nós vamos para a segunda parte e vamos extrair dois preciosos ensinos uma oração e uma advertência fácil de guardar não é isso? primeira parte primeiro ensino uma afirmação ele está fazendo uma afirmação diríamos uma afirmação de confiança a segunda lição ele está fazendo ou verbalizando uma convicção o centro dos ímpios não permanecerá para sempre ele está convicto disso baseado no pacto de Deus no que Deus falou sobre ele e sobre a relação dele com o seu povo e depois nós vamos então para a segunda parte extrair mais dois ensinos a oração faz o Senhor o bem e depois quanto aos que se deviam para as cenas tortuosas levá-los a usar o Senhor juntamente com os maus feitores dois ensinos na primeira parte dois ensinos na segunda parte veja então a afirmação que está aqui condensada de um modo maravilhoso uma preciosidade né irmãos o que nós temos aqui os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala firme para sempre como em redor de Jerusalém estão os montes assim o Senhor em derredor do seu povo desde agora e para sempre uma afirmação graciosa né que coisa maravilhosa ler este texto que coisa maravilhosa ouvir a leitura deste texto que coisa preciosa cantar esse texto como nós cantamos fiquei até pensando naqueles irmãos que já participaram dos acampamentos de mocidade né ou no tempo da adolescência e que hoje já são mais maduros né que cantavam este cântico de louvor a Deus expressão de confiança ao Senhor Deus é coisa demais é coisa gostosa demais ler este salmo e de alguma forma ser participante destes peregrinos ou fazer parte da história destes peregrinos como que cantando em coro juntamente com eles os que confiam no Senhor são como um monte cião que não se abala firme para sempre é algo deleitoso para se ouvir é algo deleitoso para se pronunciar é algo deleitoso para voltar a afirmar esta essa verdade bendita que faz com que o tema do salmo faz sentido a segurança permanente do peregrino e é nessa afirmação que vai construindo em que nós vamos percebendo em que se apoia essa segurança permanente daqueles que servem a Deus daqueles que amam o Senhor daqueles que temem ao Senhor se você notar o versículo de número 2 fecha a afirmação dizendo o seguinte desde agora e para sempre é certo portanto que a segurança do peregrino é permanente é desde o início quando alguém diz sim ao Senhor Jesus em que alguém diz sim recebendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida desde esse momento até a nossa peregrinação nessa terra até o nosso encontro com o Senhor nós estaremos seguros protegidos guardados pelo Senhor note portanto que nessa afirmação de confiança no primeiro momento nós vemos a figura e a figura é utilizada para representar os confiantes essa figura da geografia essa figura da natureza quando ele diz assim os que confiam no Senhor são como o monte Sião essa experiência não é a primeira vez que ela acontece com os servos de Deus quando eles se apropriaram de figuras às vezes da natureza da experiência que eles tinham da lide do dia a dia para aplicar a relação com Deus e a relação ou a pessoa de Deus por exemplo quando nós lemos o Salmo 23 o salmista começa o Salmo dizendo o Senhor é o meu pastor então veja que ele toma uma figura de uma relação de cuidado de uma relação de proteção de uma relação em que o pastor é o provedor é aquele que protege é aquele que cerca as ovelhas e ao mesmo tempo que a figura aplica-se a Deus aplica-se ao salmista quando ele se coloca na condição de ovelha de alguém que é frágil de alguém que precisa de cuidado de alguém que é maior que tem a expertise que tem a sabedoria que tem o poder para conduzir e proteger diante dos caminhos tortuosos da vida aqui o salmista usa a figura da geografia do cenário que era bem conhecido que tinha um grande valor para os judeus para os descendentes de Abraão e ele diz olha os que confiam no Senhor são como o monte Sião são como o monte Sião e o propósito portanto é mostrar a firmeza a confiança em Deus que revela firmeza que revela resistência diante das grandes batalhas da vida agora olhando para a figura que nós temos o que nós não podemos entender nós vamos fazer como que um contraste é que o fato do texto ter essa afirmação e dizer os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala firme para sempre nós não podemos olhar para essa afirmação de confiança entendendo que a pessoa que confia em Deus é poupada de certas coisas na vida então olhando para a figura do monte o monte não era poupado em primeiro lugar de situação climática adversa o monte estava ali e diante das mudanças climáticas ele enfrentava calor ele enfrentava o frio ele enfrentava todas as coisas o monte estava ali então atente para a figura que ao mesmo tempo é utilizado para fazer essa analogia e ao mesmo tempo para mostrar o contraste para a gente não ter uma falsa compreensão do que é confiança em Deus o monte não era poupado das tempestades furiosas as tempestades vinham o monte não era poupado das ventanias rasantes o monte não era poupado de estiagem prolongada o monte não era poupado de chuvas torrenciais ele enfrentava tudo isso e muito mais todavia o monte continuava no mesmo lugar irremovível impotente com a sua força e com a sua beleza então ao utilizar essa figura para dizer e para aplicar ao crente àqueles que confiam no Senhor nós precisamos entender que da mesma sorte ou de modo semelhante os que confiam no Senhor não serão poupados de sofrimentos de situação calamitosa quem confia no Senhor não é poupado de pegar coronavírus é quem confia no Senhor às vezes de acordo com os planos de Deus não é poupado nem mesmo da morte em razão do coronavírus a gente volta a gente está batendo nessa tecla o tempo todo irmãos porque esse é o nosso momento de sofrimento de aperto de angústia o do salmista era outro mas o que precisa ficar claro para nós é que nós pelo fato de confiarmos em Deus não seremos poupados de enfraquecimento físico não seremos poupados de enfermidades não seremos poupados de que a nossa economia fique frágil não seremos poupados de situações embaraçosas na vida mas o fato de confiarmos no Senhor nos assemelharemos a esta figura que está sendo utilizada mesmo assim mesmo diante dessas coisas todas os que confiam no Senhor permanecerão firmes e inabaláveis louvado seja Deus louvado seja o Senhor nosso Deus eu já enfrentei alguns percalços na vida alguns bem difíceis alguns bem doídos alguns que insistem ainda em permanecer na minha vida e na vida da minha família e posso garantir você dói e posso garantir você mexe com as nossas emoções e posso garantir a vocês lá em casa algumas vezes nós choramos nós não ficamos chorando o tempo todo mas nós choramos e algumas vezes nós somos profundamente atacados por essas questões e algumas vezes temos inclusive dúvidas mas uma coisa é certo Deus tem nos mantido firmes Deus tem nos mantidos de modo inabaláveis não porque há força em mim não porque há força na nossa família mas porque nós temos uma confiança em alguém que é maior do que as circunstâncias em alguém que é maior do que tudo quanto enfrentamos o Senhor nosso Deus e a confiança que os nossos irmãos tinham no Senhor nosso Deus que é a mesma confiança que nós temos da mesma natureza gestada e gerada pela mesma mensagem a mesma promessa no mesmo Deus imutável fiel e verdadeiro é que faz com que avancemos e permanecemos e permaneçamos na presença do Senhor nosso Deus essa afirmação ele avança e agora no segundo momento ele usa a mesma ou de modo semelhante usa a figura da geografia conhecida por aquele povo apreciada por aquele povo nessa região onde estava Jerusalém e agora ele faz o trocadilho agora ele não usa a figura para aplicar ao fiel mas para aplicar a Deus ele diz o versículo 2 como em redor de Jerusalém estão os montes assim o Senhor em derredor do seu povo desde agora e para sempre este homem de Deus olha para estes montes essa composição de montes que cercavam Jerusalém e de certo modo de modo natural serviam de proteção contra os ataques dos inimigos que ficavam espreitando Israel esperando oportunidade para atacar Israel então essas montanhas esse conjunto de montanhas que estavam em torno de Jerusalém era como que muralhas naturais que serviam inclusive de estratégia militar de proteção para o povo de Deus para proteger o tempo de Deus e o trono de Davi e agora ele olha para aquele cenário e extrai essa figura e aplica a Deus como que mostrando para o povo e colocando diante dos olhos do povo não dos olhos imaginários mas de um modo visível e isso trabalha de modo mais pedagógico no coração do fiel e diz como em volta de Jerusalém estão os montes assim o Senhor em volta do seu povo Deus é quem nos cerca por detrás e por diante há um profeta que chega a dizer que Deus está à nossa volta como um muro de fogo para nos cercar para nos proteger de certo modo então este homem olha para esse cenário e diz os que confiam no Senhor são como o monte Sião depois ele diz e em volta de Jerusalém estão esses montes esses vários montes assim o Senhor está em volta do seu povo circunstancialmente não a todo o tempo desde agora e para sempre mesmo quando você não tem a percepção clara da presença de Deus da proteção de Deus ainda assim Deus se faz presente Deus te cerca Deus caminha com você com as suas mãos com a sua presença santa graciosa cercando você de todos os lados a proteção do povo da aliança portanto não vem dos montes é apenas uma figura que está sendo tirada para aplicar ao Senhor Deus ainda que os montes fossem importantes mas a segurança do povo a proteção do povo vinha daquele que havia criado os montes é do Senhor nosso Deus o Senhor nosso Deus está à nossa volta ele está à nossa volta agora preste atenção numa coisa neste salmo neste início desta afirmação o início deste salmo ele pressupõe a existência de dois tipos de gente de dois tipos de pessoa aqueles que confiam no Senhor e aqueles que não confiam no Senhor aqueles que permanecem firmes e inabaláveis e aqueles que não permanecem firmes e inabaláveis que sucumbem aqueles que têm a segurança de que o Senhor Deus é quem os guarda e aqueles que não têm a garantia da presença de Deus e da proteção de Deus pressupõe que existe um povo que pertence a Deus e um povo que não pertence a Deus um povo que está numa relação de confiança com Deus e um povo que menospreza o conselho de Deus e a promessa de Deus daí eu preciso fazer a pergunta a que povo você pertence qual tipo de pessoa que você pertence aqueles que confiam em Deus aqueles que permanecem firmes perseverantes aqueles que têm a garantia da proteção de Deus o tempo todo ou daqueles que estão fora desse radar da aliança de Deus quem é você nessa história quem é você nesta relação com Deus como você se vê como você se define você pode fazer esta afirmação como os nossos irmãos fizeram como nós lemos como nós cantamos e como nós estamos expondo esse texto nessa noite você pode dizer que você é daqueles que confiam no Senhor se você pode dizer você certamente é um bem aventurado nós demos conta da primeira lição a afirmação nesta primeira parte a segunda lição está no versículo 3 que é uma convicção ele diz assim o cetro dos ímpios ele não titubeia ele está certo disso o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos para que o justo não estenda a mão a iniquidade ele está num contexto em que digamos assim há o aspecto político o governador o rei está exercendo um governo impiedoso tirânico que está massacrando o povo que está oprimindo o povo e ao olhar para esse cenário este homem tem uma certeza uma certeza que está alojada no seu coração mas embora esteja alojada no seu coração ela não é fruto dos seus méritos ela não é fruto da sua justiça das coisas que porventura ele estava fazendo ou deixando de fazer é uma convicção que tem como apoio o próprio caráter de Deus e a profecia de Deus proferida por meio dos lábios de Jacó aliás vale muito a pena ir ao texto do Gênesis no capítulo 49 para ver essa profecia porque esses homens eles têm isso em mente a gente não pode olhar para uma convicção dessa num contexto histórico como este opressor difícil de se viver e falar assim como que esse homem pode ter essa certeza como que ele pode ter essa convicção inabalável e dizer uma coisa dessa em que ele está se baseando está se baseando no que Deus falou está se baseando no caráter de Deus então vá ao livro do Gênesis e mantenha sua bíblia aberta no salmo no capítulo de número 49 não vou ler os três versos da profecia de Jacó dirigida a Judá porque isso aqui é muito interessante você ver que isso aqui há um forte elemento da doutrina da aliança do pacto é de Judá da tribo de Judá que vem o Cristo então veja só diante dessa situação de sofrimento diante do tacão da opressão do ímpio este homem fala assim olha eu tenho certeza que o cetro que o poder que o governo do ímpio não vai permanecer para sempre não pode permanecer porque senão a promessa de Deus cairia em descrédito e não pode Deus não deixa sua palavra falhar então quando você olha para o versículo 10 do capítulo 49 diz assim o cetro não se arredará de Judá nem o bastão de entre os seus pés até que venha Siló e a ele obedecerão os povos você tem uma profecia que é histórica que é endereçada a uma tribo e ao mesmo tempo ela avança para além da história para além do tempo porque ela está apontando para uma pessoa que vai surgir da tribo de Judá quando ele diz o seguinte e a ele obedecerão os povos vocês acham que essa profecia embora no contexto histórico endereçada a uma tribo ela está indo para além para falar de quem na verdade para falar daquele que é o herdeiro legítimo do trono de Davi mas circunstancialmente até que essas coisas não se concretizem definitivamente na história você tem esses percalços aqui e ali do surgimento de um ímpio do surgimento de homens maus que vem para oprimir o povo de Deus para cometer injustiças contra o povo de Deus e daí este homem que faz a sua afirmação de confiança faz também a sua verbalização de convicção de confiança eu estou convicto de que essa situação calamitosa não vai permanecer o tempo todo circunstancialmente sim mas perenemente não o ímpio não há de governar o tempo todo sobre o justo é isso que ele está dizendo que o ímpio historicamente governa sobre os justos é fato a bíblia está cheia dessa dessa verdade desses exemplos mas que o ímpio governa é eternamente sobre os justos isso não Israel estava certo disso volto a dizer por conta da promessa de Deus por conta da profecia de Deus por conta do que Deus falou é um governo só temporário é um governo temporário agora note que ele está convicto disso e a convicção está amarrada a uma razão por que que ele não vai governar perenemente sobre os justos e aí ele traz a razão veja aí no versículo de número 3 para que o justo essa aqui é a razão para que o justo não estenda a mão a iniquidade o que ele está dizendo na convicção ele Deus se essa impiedade toda se este modo de governar permanecer o tempo todo de geração em geração a tendência é de que o nosso ânimo e a nossa firmeza vai se esvair e se isso acontecer se o senhor não abreviar este mal essa maldade que está sendo imposta sobre nós o resultado é que o ímpio vai meter a mão naquilo que não se deve meter a mão é que o justo vai fazer o que não se deveria fazer quando o mal impera por muito tempo irmãos a possibilidade de que as pessoas mais crentes de que as pessoas mais santas acabem sucumbindo e enfraquecendo existe nós somos gente de carne e osso e de quando em quando é necessário que haja a intervenção de Deus para mudar o quadro da nossa história para Deus nos dar uma folga para a gente conseguir respirar e avançar e ganhar ânimo de novo para continuarmos fazendo o que nós temos que fazer testemunhar que o Deus é o Deus da nossa redenção e que nós não abrimos mão da nossa confiança no Senhor dos valores do reino das verdades eternas mas quando o sofrimento vai perpetuando vai perpetuando a pessoa vai arrefecendo e a sua força vai se esvaindo então fazendo essa análise a partir do pacto a partir da promessa de Deus este homem fala assim Deus isso não acontecerá por conta do que o Senhor já disse mas isso também não acontecerá para que o justo não peque contra ti para que o justo não ande na contramão do Senhor para que o justo não faça aquilo que não se deve fazer porque irmãos em termos de possibilidades de exemplos que vão se perpetuando do ponto de vista da injustiça da corrupção da malignidade de governantes pode fazer se isso prolonga por muito tempo pode fazer com que pessoas se rendam e surgem as suas vestes de que maneira primeiro pelo exemplo quando você fica o tempo todo olhando para um exemplo só que aparece diante de você e você mira nele e você está vendo todo dia e você vê o que ele fala vê o que ele faz e vê as ações a tendência é de que aquilo vai tende a forjar sua mentalidade isso acontece inclusive na nossa vida e na vida dos nossos filhos que ficam vendo séries o dia todo a noite toda o mês todo e ele não percebe que depois determinados comportamentos são resultados são resultantes daquilo que ele passou o tempo todo vindo ele está sendo doutrinado e ele começa a olhar por aqueles personagens fictícios e daqui a pouco ele está falando como eles falam ele está pensando como eles pensam ele está fazendo como eles fazem você pensa que o comportamento da sociedade contemporânea é uma coisa aleatória nós estamos o tempo todo recebendo uma carga enorme de doutrinamento de doutrinação de toda sorte a segunda coisa é que por conta da injustiça quando a injustiça ela é praticada pode acontecer eu não estou dizendo que isso é regra absoluta mas pode acontecer que em razão da injustiça que você sofre você começa a pensar em dar o troco está na hora de dar o troco porque eu estou sendo injustiçado a vida toda eu estou sofrendo o massacre o tempo todo então está na hora de eu pagar com a mesma moeda é como num governo como o nosso de termos do ponto de vista de injustiça de um imposto que é muito alto em que depois de um tempo em que a pessoa começa a sofrer os danos pense por exemplo volta a dizer não estou dizendo que isso é regra e que deve acontecer mas pode passar no mínimo pela cabeça do sujeito um micro empresário por exemplo paga tantos impostos e aí ele começa a pensar ah não desse jeito eu não vejo o dinheiro ser investido não vejo nenhuma befeitoria não vejo nada sendo realizado em prol da sociedade então vou agir do mesmo jeito vou começar também a sonegar os meus impostos isso pode acontecer é certo acontecer não mas pode acontecer ou do outro ponto de vista o sofrimento quando o sofrimento vai se perpetuando a pessoa tende a ceder pode acontecer também isso um teólogo luterano chamado Giotrich Bonhoeff que viveu durante o período do Rache ele discipulando a sua namorada a sua noiva um livro chamado A Tentação dá conta disso é muito interessante ler esse livro ele ele vai trabalhando essa verdade com ela dando princípios éticos para ela e Hitler está praticando toda a sorte de males e lá pelas tantas esse teólogo esse crente ele então começa a conspirar contra Hitler porque ele entende o seguinte diante dessa tragédia em que tantas pessoas estão morrendo é melhor eliminar o mal pela raiz matar este homem para que muitas vidas sejam poupadas então veja só o sofrimento aquela agonia aquela tragédia toda que nós conhecemos uma tragédia na história da humanidade este homem começa a pensar como então se livrar deste ser humano que está praticando essas atrocidades matando não foi possível consumar porque Diotriche Bonhoeffer foi delatado inclusive foi fuzilado um dia antes dos americanos chegar no território alemão um dia antes ele foi fuzilado inclusive dentro dessa questão quando ele começa a pensar nisso e tramar contra este homem maligno a namorada a noiva dele entra em crise porque ele não consegue conciliar o que ele vinha ensinando antes com o que ele está ensinando agora e é daí que surge então o que é conhecido o princípio ético entre o mal maior e o mal menor entre o mal maior e o mal menor entre morrer muitas pessoas é melhor que se mata este homem e cesse o mal o fato é que quer morram muitos ou morra apenas um é o sofrimento que leva um homem desse a pensar vamos dar o troco como é que dá o troco matando este homem ou numa cena que eu vi eu fui levar meu filho uma vez na escola e aí parei em frente à escola e fiquei aguardando e tinha um camelô com uma sombrinha de praia enorme e com seus produtos espalhados sobre uma mesa e o curioso é que ele tinha sobre a mesa uma bíblia sagrada e ele lia aparentemente atentamente a sua a sua bíblia como que fazendo a sua devocional e a gente olha para aquela situação e parece que a pessoa não percebe a incoerência e a situação na qual ele se encontra vendendo produtos que eram produtos importados que eram dessa monta que vinha do Paraguai duas coisas podem acontecer com a pessoa dessa a não compreensão da ética cristã que deveria pautar sua conduta as suas ações e refreá-lo para não ir nessa mesma toada que os outros estão indo ou então diante da situação de um governo que exerce uma administração uma gestão ruim que não gera empregos para as pessoas leva este homem mesmo crente a agir e achar que aquele comportamento é normal aqui entretanto o servo de Deus vem e ora ao Senhor Deus ou afirma uma convicção dizendo o cetro dos ímpios não permanecerá sob os justos para que o justo não estenda a mão a iniquidade o que é importante nisso aqui além de tudo que já mencionei é ter o elemento esperança como é importante diante de situações difíceis ter no coração a convicção e o elemento esperança diante de um cenário repleto de dificuldade porque embora a esperança ela não ignora os fatos como são mas também a esperança entende que as coisas não continuarão como estão isso é extraordinário o que este homem de Deus o que este povo de Deus está deixando registrado está cantando diante de Deus é isso nós temos esperança que esse cenário não vai permanecer como está que haverá um fim que isso não vai durar eternamente isso é apenas temporal não se trata de um governo de um homem absolutamente não mas como é importante numa situação na qual nós estamos passando ter convicção e esperança que isso não vai durar a vida inteira como que é importante viver cada dia e acordar e botar a esperança em Deus e alimentar a esperança a partir da palavra de Deus e buscar ao Senhor nosso Deus e falar Deus isso não vai permanecer eternamente haverá um momento que o Senhor vai dar um basta nessa situação qual o dia qual o momento eu não sei o que eu sei é que ela não vai se perpetuar na nossa história e nem na nossa geração como é importante isso o peregrino portanto ele tem essa convicção e essa convicção não se apoia nele nem no que ele fez nem no que ele deixou de fazer mas no próprio Deus o Deus da sua redenção chegamos a segunda parte do salmo e vamos rapidamente aos dois ensinos que estão contidos nesse salmo o primeiro ensino é a oração versículo de número 4 quando ele diz assim faze o bem Senhor aos bons e aos retos de coração é interessante que neste salmo os que confiam no Senhor são chamados de justos de bons e de retos retos de coração que é uma linguagem bem peculiar da doutrina da aliança que é bem peculiar daqueles que levam Deus a sério que vivem uma vida santa uma vida de comprometimento pleno com o Senhor nosso Deus e aqui este homem que está vivendo dentro desse cenário de impiedade de opressão ele faz uma oração uma oração em favor dos seus irmãos que estão diante do mesmo cenário vivenciando a mesma situação as mesmas batalhas as mesmas crises as mesmas angústias mas ele não ora por si ele olha para os outros agora e ora por eles intercede a Deus pelos seus irmãos que aqui são chamados de bons e de retos de coração o que que seria faze o bem o que que seria fazer o bem as pessoas boas entenda bem esses conceitos dentro da relação pactual com Deus não entenda bons aqui de acordo com a classificação que nós fazemos das pessoas na sociedade ah fulano é uma pessoazinha boa né que pessoa bacana que pessoa joia não entenda desse modo entenda dentro desse conceito de pessoas que foram atraídas pela graça de Deus e que foram separadas por Deus e que portanto pertence ao Senhor nosso Deus que estão numa relação com Deus entenda deste modo mas o que é faze o bem o que é fazer o bem a estas pessoas a estes bons aos retos de coração seria fazer o que nós desejamos ou seria fazer o que nós precisamos veja só nós já vimos no versículo de número 3 que o salmista tem uma convicção de que essa situação da impiedade não vai se perpetuar por que? para que o justo não bote a mão a iniquidade não pratique o mal não viva como aqueles que não são de Deus vivem aqui o que ele está pedindo portanto é para que Deus preserve essas pessoas nesse cenário portanto fazer o bem não é fazer de acordo com o que nós desejamos com as aspirações do nosso coração que são múltiplas e que muitas fazem parte inclusive das nossas fantasias dos nossos desejos mais mesquinhos e pecaminosos que são brotados do nosso coração faz o bem tem a ver com o que nós precisamos o que nós precisamos num contexto em que nós estamos sendo testados nós precisamos é de preservação faz o bem preserva-os faz o bem mantenha-os faz o bem não deixe com que eles cedam e negue o Senhor nosso Deus Stephanie e Ulen ele diz uma coisa interessante sobre esse texto e eu passo a lei compartilhar com você ele diz o seguinte muitas vezes muitas vezes definimos bem de acordo com aquilo que nós desejamos em vez de fazê-lo em termos daquilo que nós precisamos daquilo que nos faz felizes em vez daquilo que nos faz santos daquilo que se pode ver em vez daquilo que é invisível daquilo que é temporário em vez daquilo que é eterno esta é uma aspiração extremamente materialista mas não é isso que o salmista está pleiteando não é esta oração que ele faz ele faz uma oração pensando naquilo que o povo de Deus precisa efetivamente precisa de modo real diante dessa situação que existe a possibilidade de sucumbir e se tem uma pessoa que está interessada em que você seja preservada para que o nome dele não seja desonrado nem blasfemado essa pessoa é Deus agora uma lição que nós precisamos extrair dessa prática da oração pensando nos outros que estão enfrentando essas lutas do dia a dia e da existência como é que você tem se relacionado com aqueles que estão enfrentando as batalhas desses dias como tem sido os seus momentos de oração em favor dessas pessoas você reserva um tempo durante o dia para dizer senhor lembra-te da família tal lembra-te senhor eu recebi aqui no whatsapp um recadinho falando que fulano está enfrentando essa situação embaraçosa desses dias bem peculiar desses dias você tem dobrado seus joelhos para orar por essas pessoas você tem dobrado seus joelhos para orar pelos crentes desses dias para que eles não sucumbam diante desse sofrimento que nos abate que nos oprime como que você reage como que você age qual é o grau de afeição de compaixão que você tem para com seus irmãos este irmão nosso está mostrando também esses elementos esses traços que são peculiares do coração daqueles que foram regenerados daqueles que nasceram de novo Deus faz o bem aos bons faz o bem aos retos de coração você tem orado pelos seus irmãos você tem orado pela igreja você se lembra dos missionários que estão nos campos você ora por eles para que Deus possa mantê-los firmes inabaláveis diante de tudo que está acontecendo como que você lida com isso então este é o primeiro ensino dessa segunda parte o segundo ensino é a advertência que nós temos no versículo 5 quando diz assim quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas levá-los a o senhor juntamente com os maus feitores veja você que este alerta que eu estou chamando aqui de uma advertência neste salmo de confiança neste salmo em que a segurança é permanente a segurança do pelegrino é permanente este homem não deixa de exercer o seu papel profético eu acho magnífico como ele consegue dosar isso esse aspecto da compaixão de orar pelos seus irmãos e ao mesmo tempo no meio da comunidade quando a gente olha para olhos e percebe que há certa vulnerabilidade enfraquecimento na fé e ele advertir aos seus irmãos cuidado olha o alerta abandonar a fé deixar de confiar em Deus para imitar aqueles que não são de Deus para viver conforme vivem aqueles que não são de Deus não é o caminho este é um caminho perigoso ele consegue fazer esta conciliação e aqui nós vemos uma verdade que é muito particular na teologia do antigo testamento que é o princípio da retribuição o princípio da retribuição tem esses dois aspectos o aspecto positivo e o aspecto negativo para quem anda com Deus Deus faz o bem Deus o guarda Deus o protege Deus manifesta o seu favor para com estes mas para com aqueles que decidem resolutamente abandonar o Senhor tem o aspecto negativo da retribuição Deus pune Deus os trata conforme muito embora estando no meio do povo de Deus por longo tempo Deus os pune como pune aqueles que sempre estiveram longe dele então se você você faz parte está no convívio com o povo de Deus professa a fé no Deus da aliança no Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e numa situação como essa de sofrimento você começa a pensar em deixar o barco aqui vai o alerta não saia do barco não abandone o barco não pensem em se apartar do Senhor porque fazê-lo é perigoso aqueles que se desviam levá-los ao Senhor juntamente com os maus feitores e vai dar a paga da mesma forma que vai dar àqueles que sempre estiveram longe de Deus este salmo tanto encoraja-nos quanto corrige a nossa percepção de vida com Deus dois versículos de dois salmos que vem nessa mesma toada de alerta e que mostra como que Deus trata os ímpios salmo 23 versículo 5 e versículo 6 diz assim por isso os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos pois o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá eu lhe pergunto você pensa que essa mensagem está sendo endereçada a pessoas que estão fora da comunidade ou a pessoas que estão dentro da comunidade é óbvio que ela está sendo endereçada a gente que está dentro da comunidade e que está brincando de ser crente que está brincando de ser gente de Deus e ele diz então por isso o caminho dos justos permanecerá mas o caminho dos ímpios perecerá os pecadores não prevalecerão na congregação dos ímpios em algum momento vai ficar evidente quem eles realmente são um outro salmo que mostra a superação da crise do salmista o salmo 73 versículo 27 ele vem depois de vencer a sua própria crise ele se torna um mensageiro de Deus um profeta de Deus para alertar para alertar o povo de Deus salmo 73 versículo 27 ele diz assim os que se afastam de ti eis que perecem tu destróis todos os que são infiéis para contigo então o salmista vem e finaliza este salmo salmo a 125 com uma alerta uma alerta solene uma advertência solene para dizer não desista respire e ande um pouco mais aguente um pouco mais isso vai passar isso não vai se perpetuar descanse no Senhor não é hora de abandonar a confiança em Deus é hora de robustecê-la é hora de evidenciá-la nos momentos mais difíceis é hora de dizer nós confiamos no Senhor nós confiamos no Senhor e eu caminho para finalizar dizendo que assim como o salmo inicia pressupondo que existe dois tipos de gente ele termina também deixando subtendido que existe dois tipos de pessoas os ímpios que permanecem que perseveram ou os santos que permanecem e perseveram e os ímpios que se desviam que não aguentam durante das intempéries da vida das batalhas da vida que surgem e eu termino destacando quatro aplicações para a nossa vida primeira a igreja não foi poupada não é poupada e não será poupada de situação difícil eu sei que na maioria das vezes nós gostaríamos de ouvir outra coisa mas se assim eu proceder eu não estarei sendo fiel ao ministério que Deus me confiou a história de Israel mostra isso a história da igreja confirma isso e os nossos dias não são diferentes a igreja não foi poupada a igreja não é poupada de situações difíceis e a igreja não será poupada nós estamos enfrentando um tempo turbulento mas pode ser que depois desse tempo depois de mais um tempo surja um tempo tão difícil ou pior do que este e aí é hora do povo de Deus cantar os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abalam não se abalam firme para sempre e como em volta de Jerusalém estão os montes assim o Senhor em volta do seu povo se todavia ela não será poupada entretanto ela será mantida ela será preservada isso é promessa de Deus e o Senhor vê ela por sua palavra em segundo lugar a segunda aplicação quem são hoje aqueles que confiam no Senhor quem são aqueles que hoje podem ser classificados como aqueles que confiam no Senhor são aqueles que tiveram um encontro com Cristo que receberam ao Filho de Deus como Senhor como Salvador que entenderam a necessidade que elas tem do Evangelho não do Evangelho para melhorar a vida não de um Evangelho para melhorar a condição econômica não de um Evangelho que nos garante uma vida confortável mas de um Evangelho que nos transforma que transforma o nosso coração que mostra que a nossa maior necessidade é de reencontro com Deus é de reconciliação com Deus os que confiam no Senhor hoje são portanto estas pessoas que tiveram uma experiência salvadora com o Senhor Jesus de perdão de justificação de reconciliação de adoção são pessoas portanto que agora temem a Deus conhecem a Deus amam ao Senhor nosso Deus e vivem para o Senhor nosso Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor você já teve este encontro você já teve essa experiência que marcou a sua vida como o antes e o depois do encontro com Cristo em terceiro lugar as bênçãos aqui listadas no Salmo elas estão catalogadas dentro de um contexto pactual de aliança só recebem só usufruem dessas bênçãos aqueles que estão numa relação de aliança com Deus marcada e firmada com o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz só aqueles eu volto a dizer aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo e que fizeram como uma noiva faz quando diz sim na cerimônia nupcial quando então ela se torna herdeira da bênção ou do patrimônio do noivo assim também é comigo assim também é com você é preciso diante de Jesus Cristo dizer sim e entrar nessa relação com ele sem firmar esse compromisso não se tem garantia das bênçãos eternas do Senhor nosso Deus você já disse sim para o Senhor Jesus mas muitas vezes e na oportunidade do dia de hoje em que a oferta do evangelho é colocada para você chamando você para se achegar à mesa da comunhão ao banquete que Deus tem preparado para você você já disse sim em quarto lugar e finalmente já convido o Robson para se aproximar para orar conosco e impetar a bênção em quarto lugar houve um tempo houve um tempo em que existia um governo tirânico na verdade dois governos tirânicos piores do que aqueles que o povo de Israel estava experimentando houve um tempo em que todos nós estávamos debaixo do governo de Satanás o Senhor da nossa vida era Satanás além de Satanás nós éramos escravos do nosso próprio pecado mas esse Deus que prometeu que o cetro nunca partaria de Judá até que todos viessem para ele agiu na história mandou o descendente de Davi o herdeiro do trono e ele então venceu Satanás derrotou Satanás no deserto derrotou Satanás na cruz derrotou e destruiu o nosso pecado por meio do seu sacrifício na cruz e agora nos coloca livres salvos para vivermos tudo aquilo que Deus conquistou em Cristo para nós que nos é oferecido graciosamente pior do que ser escravo de um governo ímpio de um homem pagão é ser escravo de Satanás é ser escravo do pecado é estar sendo conduzido pela batuta do pecado de Satanás e ninguém poderia livrar-nos a não ser o Senhor nosso Deus na pessoa bendita do seu filho quando Deus então o entregou na cruz e lá na cruz Cristo tripudiou Satanás zombou de Satanás e cravou todo o escrito de dívida que era contra nós que constava na forma de ordenança e disse está consumado tudo está pago e a todos aqueles portanto que são colocados livres para servir e que tem esse encontro com Cristo portanto podem cantar essa canção e pode se considerar um dos confiantes daqueles que são protegidos pelo Senhor nosso Deus quem é você a qual grupo você pertence a que Senhor você serve em quem está a sua confiança que nesta noite seja a noite do retorno seja a noite da reconciliação seja a noite da salvação seja a noite para se achegar a Deus e receber de Deus o presente da vida eterna que Ele dá em Cristo Jesus e para receber esse presente da vida eterna você precisa crer no que Cristo fez na cruz e você precisa se arrepender dos seus pecados em acontecendo isso você sai daqui nessa noite com este maravilhoso presente da vida eterna e eu espero que você não perca esta grande oportunidade da graça nessa noite em nome de Jesus eu convido você a ficar em pé não perca toda